Música O destino vai ser Naples, a gente está saindo agora aqui de Hollywood, Flórida Indo em direção a Naples pela I-95 e depois a 75 sempre sentido oeste Uma viagem que vai levar em torno de uma hora e meia, máximo duas horas A gente está indo para conhecer o Pier, a plataforma de Naples E acho que vai ser um passeio bacana Acordei agora, ainda estou com o olho inchado aqui Giovana está fazendo lá o sanduíche para nós E vamos lá, vamos conhecer essa praia que o pessoal fala que é muito bonita Até mais Música 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 Vim com uma criança para a praia Música Música Chegamos em Naples agora, aqui no Pier da Praia Viagem de Hollywood até aqui, mais ou menos uma hora e meia de viagem E esse céu aqui, esse lugar aqui fantástico, dia de sol Bacana Vale muito a pena vir aqui conhecer essa praia que fica na costa aqui já do Golfo do México Tô conhecendo agora aqui a plataforma, depois a gente vai descer lá para a areia, aproveitar um dia de praia Música 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 Muito bacana aqui Música 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 Muito bacana aqui Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal